Hora de Uber aqui no programa e nós estamos aqui pra mostrar pra vocês que o verão tem que ser colorido, divertido, não é? Eu acho que é uma estação gostosa pra te fazer brincadeira com a moda, pra te se colorir e não pensar, sabe? Viver mesmo, curtir a moda e curtir as cores, né? Olha só o que é esta estampa de verão. Morram com esta estampa! Gente, o que é isso aqui? Carmen, sem querer, a gente usou quase outras cores, né? Eu amei isso aqui! Não, olhem que coisa mais linda! Ah, eu amo essas roupas assim. Olha que... Não, esse é de abacaxi. Eu amei! Tá demais, né? Amei! Gente, isso aqui é um... como é que a gente chama agora? Um tule. Um tule, bem molinho, a manga curta, fica uma graça no corpo, ele tem um forro, então a manga só fica transparente e ela é toda porradinha. Maravilhosa! E botamos com essa saia decorino, olha que coisa linda! Olha aqui, que roupa mais chique! Não, eu acho que uma mulher que veste uma roupa dessas, ela mostra que ela tem atitude, que ela se banca, não é? Eu acho que é bacana isso! Essa aqui também, olha que linda pras nossas folhas! Linda, linda, linda! Que a gente ama um verde, né, Carmen? Amo! Olha que linda! A gente botou esse colar de bolas aqui, que eu adoro um colarzinho de bolas, ali também, e aqui com uma pantacurra preta! Que é o colorido dessa! Sabe? Linda! Maravilhosa! Olha essa aqui, que coisa mais linda! Incrível! São limões cilindranês! Olha que chique! Olha que chique, gente! A gente botou com essa calça aqui, que é DBZ, que é maravilhosa também, ela misture bem, Tem um elástico na cintura, essa calça aqui, que é um elástico forrado, fica ótima, super cômoda, sabe? Bem interessante! Ai, essa aqui, olha que amor! Ai, que linda! Linda, né? Linda, né? Olha o complemento! Ai, olha que chique! Ai, é isso aqui, linda! Eu acho essa roupa chique, ficou linda essa combinação! Não! Linda, né? Isso aqui levanta qualquer um! É verdade! Gente, isso aqui depois vocês colocam com um blazer, depois da estação, fica maravilhoso! Bom, depois dessa overdose de cor que a gente fez, agora a gente vai mostrar os pretos! Tá? Uns vestidinhos pretos! Esse aqui é um amor! Com a manga fofinha! Com a manga, tu viu? Com essa tendência da manga fofinha! Ai, eu adorei esses bolsos! E o quanto ele desce soltinho! Esse vestido fica lindo! Ele não marca nada! Adorei! A gente botou esse colar aqui de acrílico! É bem o tipo de vestido, assim, que eu gosto de usar! É! E a trase é bem retão! É o tipo do vestido que usa com tênizinho e com carna de sapato! Esse aqui também é um vestido de suede! Olha que graça! Suede com tecido aqui embaixo! Ele tem uma vibe mais arrumada, mas que também coloca ele com tênis! Exatamente! Olha que graça! Esse vestido eu acho chiquérrimo! A gente botou... Ele vai a qualquer lugar! É! Olha essa corrente que eu acho lindo! Chuchica isso aqui! Agora esse outro também é mais ou menos... É de suede também! Olha, ele tem esse amarrado! Aqui tu desamassa! A criança arrasa os vestidos! E aqui ó, ele fica parecendo um pouco da perna! Pouca coisa! Fica aqui! Sabe? Tá lindo! Mas é um vestido que fica... E esse aqui ó! Pra disfarçar um pouquinho a bundinha e tal! Fica um amor! E aqui esse vestido também é lindo! Tem a simetria! Preto é preto, né? Olha que chique! Olha que lindo! Esse vestido tu pode deixar... Esse aqui é feito agora pelas formaturas, festas de final de ano... Tem até um cinto, um negócio bordado... Claro! E tu vai numa festa! E usa ele em qualquer outra situação! Dependendo do acessório! E olha esse macacão que luxo de alfaiataria! Ah não! Esse aqui é pra morrer num cantinho! Não! É lindo! O que que é esse macacão? Olha os botões na lateral! E olha que lindo! E esse cinto aqui também com esse... Eu acho lindo! Essa Madre Pérola aqui... Olha que é esse vestido! Olha que luxo esse aqui! Esse vestido não é esse macacão! É maravilhoso! Maravilhoso! Aqui lembra um pouco as roupas da Wiclo, tu não acha? A-mei! Né? Lindo, lindo, lindo! Lembra mesmo! Eu acho isso aqui muito chique! E agora vamos... E agora pra encerrar! E agora pra encerrar! Olha aqui gente! Pra mostrar que tem aqui o Wiclo Alfre! Que maravilhoso! É lindo! É fresquinho! É! Deixa a gente colorida! Radiante! Muito gostoso de usar! Uma maravilha! Essas são as novidades da semana aqui da Uber! Nós esperamos vocês pra fazer excelentes compras! Porque aqui a gente só compra bem! Porque a gente compra peças lindas! De super qualidade! Ah! E depois tem... Olha! Acho que a nossa coleção esse ano está maravilhosa! Vocês... Mas sabe! Essa coleção desse ano... Olha! Eu vou dizer pra vocês! Já conheço as gurias há muitos anos! Mas vocês estão superando a capacitação! A gente está se afirmando! A Uber fica do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora! E nós queremos vocês aqui!